Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia. Essa região é uma região que a gente sempre dizia, denunciava, que era uma bomba relógia adormecida. E essa bomba relógia adormecida, ela começa a dar seus primeiros estragos, talvez com a explosão maior, se nada for feito até lá. Por que era uma bomba relógia adormecida? Porque começou a haver os investimentos, as pesquisas, tanto na linha da mineração nessa região, como também na linha de pesquisa para plantio de monocultismo nas planícies e nos chapadões. Infelizmente, essas pesquisas ignoraram os nativos, as pessoas que já moravam lá de muitos e muitos anos. Diante dessa questão, de ignorar esse fator principal, que são as pessoas, os nativos que ali moram, que para nós é o fator que deveria primeiro ser considerado nas pesquisas, e não considerar como imenso vazio, como foi considerado em vários argumentos, apenas ver a vida vegetal e não ver a vida animal, nem a vida humana e pessoas além. Então, começa a dar aí, os primeiros estragos, essa bomba relógia, onde chega o capital querendo avançar, querendo ter espaço para ele sobreviver acima de qualquer coisa. Chega um projeto de monocultivo, em especial a soja, logo depois a soja está vindo algodão, está vindo os participantes de plantar cana no secado, a pecuária está chegando também, e aí também tem um monocultivo, uma criação de animais. Então, o que acontece? Começa esses espaços a ficar pequeno o número de investimentos que estão chegando, que vem chegando, e aí esses investimentos têm uma intensidade maior quando é anunciado o PDA Mato Piba, não, o PDA Mato Piba, porque o Piauí entrou, está no meio, o PIB do Mato Piba, com aquela lógica da última fronteira agrícola. Então, começa a vir investimentos não só nacionais, como internacionais. E esses investimentos, eles começam a se avançar cada vez mais para as beiradas das chapadas, para a descida dos baixões, onde já havia impacto nas comunidades desde o tamanho em cima, mas quando começa a crescer, começa a impacto ainda mais. As comunidades começam, as pessoas que já moraram ali, começam a reagir a isso, e não aceitar a perca das suas termas, porque eles têm um modo de vida diferente. O fato de eles terem um modo de vida diferente, não quer dizer que eles são pobres, pobres, como foi declarado no documento que oficializou o Mato Piba. Vamos combater a pobreza. Mas, a parte de que pobreza é essa? Pode ser a pobreza de falta de investimento de políticas públicas, porque não é mais do movimento social. Nós, na CPT, pensamos o seguinte, tinha famílias que tinham para mais de 100 cabeças de gado. Quando juntava todo mundo, estava indo para mais de 1.000 cabeças de gado. Então, essas pessoas, eles não eram pessoas que passavam fome, porque eles tinham como plantar seus alimentos, tinha sua terra, tinha seus rios, que podiam pegar seu peixe e a mata, onde extraía frutos e outros remédios, por exemplo, para que eles sobrevivessem ali, sem muito dependendo lá de fora. A dependência lá de fora, essas coisas eram muito pequenas. E, como a chegada desse projeto, que intensifica ainda mais o capital naquela região, começa a passar a expulsão do que eles querem no espaço. Aí, as comunidades começam a reagir, a dizer, nós não vamos sair daquilo que é nosso, onde nós fomos criados, onde nós moramos. Infelizmente, o Estado, ele comete falhas enormes quanto a isso. Então, o culpado por muitos desses conflitos é o Estado, por, primeiro, quem ignora as comunidades, ignora as pessoas que ali vivem. Segundo, porque o papel que o Estado deveria fazer de regularizar as terras ou os territórios, como as comunidades querem ser os territórios regularizados, não. Primeiro, foi regularizar as terras das fazendas que vinham impactando as comunidades. Muita, se você pegar, eu vou aí jogar sem riscar. 90% ou sempre das fazendas que estão ali em cima, do cerrado, em cima ou embaixo, que estão produzindo soja ou não, seja lá o que estão fazendo ali em cima, eles impactam diretamente as comunidades. E aí, o Estado não deve, então, vamos primeiro regularizar as comunidades, que é necessário, para depois a gente ver como é que fica. Porque as fazendas que adentram a terra das comunidades, não as comunidades adentram as terras das fazendas. Que, infelizmente, depois a mídia coloca que são pessoas parteneiras, que estão tomando a terra das fazendas, aquela coisa toda. Então, o Estado é omisso. O Estado é omisso nesse sentido também, mas também é omisso quando ele coloca a segurança do Estado, como aconteceu e vem ocorrendo, a serviço de proteção desses empreendimentos agrícolas que estão aí em cima do cerrado. As comunidades, elas têm, elas se autofinem, e para nossa surpresa a gente achava, não, são comunidades escurais. O que foi que elas disseram em uma conversa com, me parece, com 14 comunidades? Não. Nós nunca dissemos que somos, porque nunca foi preciso, mas nós somos, aí começa a dizer, nós somos ribeirinhos, nós somos brejeiros, nós somos ribeirinho brejeiro, aí nós falamos, nós somos índios, que tem medo de assumir essa identidade, porque a gente foi ameaça contra o imóvel. E aí cada um foi dizer, nós somos geralizeiros, nós somos, então cada um assumiu a sua identidade, com essas comunidades, que estão no sul do Piauí, especialmente na região do cerrado, e eles se assumem com essas identidades. E infelizmente, a dificuldade é, de alguns setores do Estado, do Estado quanto maior, de aceitar essa definição, porque na cabeça de muitos, é como a tradicional, são quilombolas indígenas, mas ela é muito mais além do que isso. Nós temos comunidades, por exemplo, que chegou naquela região, que só pelos estudos, um relatório parcial antropológico, que foi feito por um antropólogo, resiste aí uma presença de 180 anos. Sabe o que significa isso? Significa que ele voltou naquele lugar, há 180 anos, com um modo de vida diferente de qualquer outra comunidade. Ele tem seu jeito de cantar, de falar. Tem dialetos que, aqui, nas zonas urbanas, ninguém conhece. O jeito de cozinhar, de lidar com a natureza, de pescar. Ah, porque eles nunca destruíram o... a margem do rio popular antropológico, e, por exemplo, o rio é um elemento sagrado. O rio é um elemento sagrado. Assim também como todo aquele local que eles vivem, é um elemento sagrado. Eles têm respeito por aquilo. É um modo de vida que é particular de cada um. A gente consegue mostrar que essa região do Cerrado, do Piauí, a região que está lá, os conflitos, são comunidades tradicionais. Nos nossos livros de história, e a própria estrutura governamental, dizem que no Cerrado não existiam indígenas. E a gente sabia que os Cerrado tinham sido dizimados. Nós sabemos muito disso. Mas, para a nossa surpresa, nesses últimos dois anos, uma comunidade disse, não, nós somos indígenas. Mas por que você não disse que são indígenas? É porque a gente tem medo de falar isso. Nós temos medo de ser indígenas. Mas por que a gente tem medo de ser indígena? A gente vai atrás da história. Aí descobrimos o quê? Em um certo período de tempo, já nos anos 900, uma, o Estado determinou pessoas que fossem para essas regiões para dizimar aqueles que se autoassumissem como indígenas. Em Nova Lapa, por exemplo, em Nova Lapa, que agora o Luiz chama-se Cristina Castro, essa pessoa chegou lá e disse, a partir de hoje, quem se declarar indígena vai ser morto. a mão do Estado. Isso é a mão do governo, era a mão do Estado, naquela época. Então, eles ficaram com medo e se retraíram. Muitos foram mais distantes ainda. Mas, a partir dessa conclusão, quando a gente diz que é indígena, que a gente começa a ver elementos característicos muito fortíssimos, a forma de eles plantarem, de pescar, como é que a gente, eu vi isso, eu vi isso, os caras, não foi eles que foram me demonstrar como fazer. Eu, sem querer, não apercebi o cara pescando de arco e flecha. Eles têm um instrumento que eles chamam de machete, que eles faziam a sua festa, não era um tango, era um tipo de violão, feito com material da natureza. E faziam festa, a gente virava à noite cantando, a gente não canta mais, porque estamos ficando velhos, e tal. E também o medo da repressão das pessoas, porque a gente são atrasada. E a partir dessa comunidade chamada Vão do Vico, que está num conflito intenso, o que que acontece? Com outras comunidades, a gente começa a se assumir, não, nós somos, digo, nós somos indígenas também, indígenas. Nós também somos indígenas. E se assumem, e aí a gente descobre que são povos gamelas. E os gamelas saíram do Piauí do Moranhão. Eles não passaram da Bahia direto para o Moranhão. Pelo contrário, eles passaram uma grande temporada no Piauí. Inclusive, tem-se em cemitérios, tem a sua gruta de ritual sagrado, que existe essa gruta de ritual sagrado deles, com inscrições grupétricas. O Estado não conhece esse local, para você ter uma ideia. Agora que ele veio mapear, a gente pediu que fizesse o mapeamento, até porque eu tinha uma garantia na luta daquela comunidade. Mas o próprio eles consideravam isso. Então, assim, toda essa... essa questão das comunidades se atrascluir, tá? Primeiro, que eles dizem que são por quem são. e outra não é só que na lógica de... não é só na lógica do enfrentamento, dos impactos que estão vindo contra eles. A pergunta também é na lógica de se dizer, olha, vamos deixar de lado, parar de negar aquilo que nós somos, vamos ser aquilo que somos. Começa a demanda por terras, por terra, por terra, por terra, por terra, porque precisa de espaço o capital, o agronegócio precisa de espaço, ainda mais quando a palavra de agronegócio, como a gente chamava antes, aí que essa demanda ficou muito mais clara, começou a haver aí os impactos diretos. Por quê? As comunidades sofrem violência de vários lados. Primeiro lado, sofrem violência por parte dos direitos que chegam e ameacam e tocar fogo. Nós temos uma comunidade chamada Salto, que a gente acompanha, as casas foram queimadas cinco vezes. Cinco vezes. Pergunta, assim, já fizeram violência? Fizeram. Vai à delegacia de Bom Jesus, que é a delegacia do Paz Próximo, não tem, não resiste, não tem nada. Desapareceram. Desapareceram. Houve um conflito que pegaram um rapaz e bateram nele, quebraram a caber do a dedo, e não existe um processo com a lei da justiça. Derrubaram a casa de uma senhora, ela foi para a roça apanhar arroz, quando chegou, o carro estava enchido com tudo dentro. Ela só conseguiu achar o lugar, vieram quatro para puxar onde estavam os documentos das crianças. Acabaram com tudo na casa dela. Ela morou até ano passado de barulhão novo. Teve pessoas que sofreram tocarem-se. Tocarem-se. Inclusive, com o recado, amanhã é seu dia, tá vendo? Isso aqui é o negócio todo. Então, toda essa violência se dá por esse espaço que o pessoal chega de fora com os seus investimentos, que aí tem um problema também. E quem mora lá fora que manda esse dinheiro, por exemplo, recebe muito dinheiro dessas empresas americana, da Europa, desses vários países aí que querem investir para garantir um lucro e aí termina contribuindo com a empresa para que elas façam isso. Ah, mas não vai aparecer isso lá no site bonitinho que a empresa fez? Não vai. Mas acontece de fato. Isso não é ouvir dizer. Isso acontece de fato. Primeiro chega o greleiro expulsando, depois chega a empresa que acabou de fazer na festa. De destruir, de botar para fora, de botar para por aí, de botar segurança amada, de botar jagunço e por aí vai. Nós temos pessoas ameaçadas de morte. Temos pessoas ameaçadas de morte nessas comunidades. Nós temos o seu Itamar que é ameaçado de morte. Nós temos o Adaiu que é ameaçado de morte. Nós temos o seu Juarez simplesmente para querer o direito de passar na sua estrada de ir e vir. Simplesmente para querer o seu rio não mais contaminado, não há os creches mortos ameaçado de morte. Nós temos o Marquis André Santa Filomena do Sindicato de Santa Filomena que está ameaçado simplesmente para defender aquilo que é para defender com um dirigente sindical. Está sendo ameaçado de morte. E aí, se você for atrás, tem muito mais história. O Padre João com a figura histórica é ameaçado de morte. Eu, Altamirão, sou uma ameaçada de morte. Já recebi telefone, assim, vários telefones sobre o assunto. Cara, precisa chegar, olha, toma cuidado aqui, fulano, e por aí se vai. Mas, para o Estado, isso não é, como disse o delegado de Corrigio, para mim, numa reunião onde estava o membro do Ministério Federal, o membro do Ministério Público Estadual, o representante do governador, o representante do Interp, ele disse, isso é crime de potencial menor. Disse isso na mesa. O Adair tinha acabado de sofrer uma tocaia, uma tocaia, inclusive saiu machucado dessa tocaia, mas, ele disse, não, isso é crime de potencial menor. Aí eu perguntei, isso é você que considera ou o Estado que considera? É o Estado que considera crime de potencial menor. Então, eu estou dando pequenos exemplos, mas temos muito mais esse, para a Cláudia Cristina, por exemplo, ameaçada. E foi várias vezes. E foi várias vezes. Fui vítima e é vítima de muitas injustiças no campo social e político também. ela tem dedicado a sua vida de enfrentar pelas comunidades sem querer nada em troca disso. Sem querer nada em troca disso. Infelizmente, infelizmente, acontece uma coisa dessa com uma pessoa, ninguém vai olhar nada, isso foi briga de família, isso foi briga de rua, não sei o quê. mas quando acontece com a lei que o cabo que está no poder ou que tem um certo dequisitivo, como tem acontecido de, por exemplo, da polícia colocar o empresário como vítima. Quando derrubaram a carta de Dona do Lira, por exemplo, eles fizeram nove POs, nove POs do Luciano. Nunca foi um delegado lá, nunca houve uma audiência, nunca houve uma audiência, nunca foram sequer lá ver o que está acontecendo. Não tinha que acontecer, vamos lá, vamos chamar esses caras de atenção, vamos resistir. Aí foram lá, disseram, olha, a gente não vai aceitar mais isso. em menos de duas horas chegou três viaturas policiais, três viaturas da polícia militar com 15 policiais em menos de duas horas. Quando a imprensa se viu ameaçada, não fez pior, só fez pior. Então, está aí, infelizmente, o braço do Estado fortalecendo a linha em que está o capital. É preciso que as pessoas conheçam mais a região, para de olhar as belezas que mortam a viver. Passem a olhar a realidade que existe de verdade. Pessoas que são esquecidas, pessoas que não existem para ninguém, pessoas que não têm direito a energia, pessoas que não têm comunidades que não têm energia elétrica, têm na fazenda 5 quilômetros, mas não têm na comunidade. A energia passa por 5 quilômetros e vai lá para a fazenda, mas não desce na comunidade. A comunidade não tem a estrada, não tem acesso, não tem estrada. eles que partam o braço. Escola não tem. Escola não tem. Tem criança que caminha 10 quilômetros para ir para a sala de aula. 10 quilômetros. E muitos profissionais não querem ir a aula nesses lugares, porque é muito exogado, não tem comunicação. A única comunicação que existia nessa região, falando de comunicação, falando do assunto, era a Rádio Senado. e infelizmente fechou. Essa pessoa não tem mais como acessar o rádio. O que vai acontecer? Quando aduiciar alguém, corria, botava a pessoa de cavalo, bicicleta animal, sei lá, numa moto, até uma comunidade que estava a 100 quilômetros para um orelhão de energia solar que o Padre João conseguiu, esse orelhão não sei como ele conseguiu, com muita luta ele conseguiu ir para a Rádio Senado. A Rádio Senado mandava o aviso para o hospital que mandasse o carro buscar essa pessoa do garoto que estava lá passando mal. É que ia buscar a pessoa. É que ia buscar a pessoa. Outras vezes, a pessoa que estava na cidade mandava o recado via Rádio Senado, ou Rádio Nacional, só que a Rádio Senado pegava melhor a cobertura dela, nessa região, e aí mandava o recado para essa pessoa, essa pessoa vinha a pé. Só que com o fechamento da Rádio Senado essa região ficou sem comunicação, não existe comunicação. E aí é um prato cheio para aqueles que detêm o poder porque tem toda a informação. Hoje, quase todas as fazendas do Cerrado, do Piauí, tem internet. Tem internet. Mas comunidade não tem. E muitas fazendas proíbe de comunidades usar o sinal para mandar um recado, um aviso sobre o que aconteceu. do Piauí, do Piauí, Obrigado.